Um segredo, está saindo da fábrica o Bamba Cider, o único Cider que é Bamba, seus pés vão ficar por dentro, o Bamba está... Adolfinho! Para aguentar o dia a dia, Bamba, só Bamba. Sabe o que o meu novo desodorante é? Ele é muito bom, não ele é não, ele é muito mais, ele é super bom, não, 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 ele é muito gostoso, ele é tão gostoso, não, ele é mais. Sabe o que ele é? Espera aí. É fantástico! Novo desodorante fantástico, é mais do que ótimo, é mais do que melhor. É fantástico! Nova linha Cosmos, a prova d'água. Seguro contra roubo, 5 anos de garantia. Cosmos, com 2, 3, 5 ou 7 pulseiras. As mulheres são muito mais cor. As mulheres são muito mais brilho. As mulheres são muito mais risqué. Risqué, muito mais esmalte em cada cor. O uísque importado é caro demais. O uísque nacional você não quer. Então seu uísque é Nato Nobilis, feito de malte 100% escocês. Nato Nobilis. Dentro dele bate um coração escocês. Dentro do Jumbo Eletro, você vai ver o que é liquidação. Conjunto para massa Eberli, em aço inox. No Jumbo Eletro, só 27 mil. Jogo para sobremesa multividro, 7 peças. No Jumbo Eletro, só 98 mil. Conjunto Tramontina, com 7 facas e um garfo para assado. No Jumbo Eletro, só 18 mil. Escorredor de pratos, Utilar. No Jumbo Eletro, só 18 mil. Liquidação, é isso! Segredo. Está saindo da fábrica o Bamba Cider. O único cider que é Bamba. Seus pés vão ficar por dentro. O Bamba Cider... Para aguentar o dia a dia. Bamba, só Bamba. Segundas, quartas e sextas. Ação, aventura e emoção. Em episódios inéditos. Com as séries que estão alcançando os maiores índices de audiência. Nos Estados Unidos. Pela primeira vez na televisão. Segunda, 9h20 da noite. O homem que veio do céu. Quarta, 9h20 da noite. Carro Comando. E em setembro... Vai ser um duelo à moda antiga. Nós somos o Esquadrão Classe A. A estreia do terceiro ano da série Esquadrão Classe A. Toda sexta, 9h20 da noite. Grandes Produções. Pássaros feridos. Oferecimento. Contorre e Contorre Alfazema. O banho demorado. Cosmos à prova d'água. Seguro contra roubo. E 5 anos de garantia. Probel de molas, espuma ou ortopédico. Definitivamente, o melhor colchão. Doril. Tomou Doril. A dor fugiu. Não, não. A dor sumiu. Bamba Sider. Agora, seus pés vão ficar por dentro. Pra aguentar o dia a dia. Bamba. Só Bamba. E aí E aí E aí E aí